Essa é a história mais patética que eu já ouvi. E você pode imaginar que eu já ouvi muitas em meu tempo. Você está rindo de mim, isso não é legal. Por boas razões, você não acha? Você está apenas perguntando. Se você fizer uma bengala para você, não se surpreenda se alguém usá-la. Eu não tenho esperança. Eu falo que é impossível, sempre falando sozinho. Não é como se alguém morresse. Cabeça erguida mesmo se você estiver sozinho. Ah, esse menino que eu gosto, embora eu goste, eu também gosto de meninos. Ah, ele é bi. É a primeira vez em que eu sinto algo por um menino na escola. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu me sinto completamente perdido. Além disso, ele é um garoto tão afeminado. Ué? Oxi. Porbre alma sua. Parece que você está confuso emocionalmente. É só isso. Seus desejos são contaminados pela sociedade. Eu tento evitar a psicologia da pia e da cozinha, mas você deve afirmar-se dentro de seu ambiente. Você também mantém tumulto muitas vezes e você deixa sua ansiedade te correr por dentro. Eu me sinto tão solitário entre os outros, mas sinto muito mais a vontade no meu próprio canto. Faça o que quiser. Eu tenho que dizer que sua mágica voodoo é irritante. Assuma o controle de sua vida ao invés de esperar por um milagre que nunca chega. Mas por que eu também sinto atração por meninos da minha idade? Eu não tenho uma maldira e não estou preocupado com suas histórias gays. Eu te conheço há um bom tempo e eu sempre reparei. Essa falta de confiança faz você duvidar de tudo. Você provavelmente está sendo atraído por meninos porque você tem medo de falar com garotas. Se você não quer acabar com uma bola de pulo, mas a sua proverbial você terá que trabalhar para isso. Dos homens juntos? Isso te choca? Desagradável. Mas essa é apenas a minha opinião. Então não leve isso a mal. Me deixa doente. Como diz o ditado. Cada um na sua. Caramba, a conversa é essa. Calma aí, calma aí. O cara está falando desse jeito. Assistindo balé. Tá bom. Vamos ver aqui. Está cheio de comida enlatada. Nossa. Eu ajudei a ligar no seu gravador de fitas. Tem que ir na mesa. Calma aí. TV. Tira a mão, seu menino tolo. Você sabe. Se você conectar uma antena, você realmente poderá assistir TV. Eu não me importo com a caixa idiota. Minhas fitas VHS são mais do que o suficiente para mim. Caraca. Relógio. Está tão empoeirado. Nunca vi isso marcar a hora. O tempo já não importa para mim. Eu vivo fora dele. Caraca. Tem que ir de bom nada, né? Uma dica. Eu não quero sair. Preciso de sua ajuda. Isso aqui é o quê? Nunca vi isso marcar a hora. Eu quero ouvir uma dessas histórias fantásticas. Hoje não. Meus velhos ossos estão doendo. Por que você sempre assiste os mesmos vídeos? Quanto mais você se concentrar em algo, mais você aprende. Às vezes as sequências em que assisti muitas vezes parecem novas para mim. Sempre é aquela pepita de ouro que nos escapou. Mas você está perdendo a TV. Não há nada a perder. A TV é estúpida. Me aborrece. Não há necessidade de assistir isso, pois você já viu tudo. Isso me ofende. É como ser assaltado em minha própria casa. Isso me deixa entorpecido em corpo e espírito. Me paralisa. Invade meu espaço pessoal. Eu quero poder ultrapassar todos os limites. Eu quero subir entre as estrelas. Eu quero flutuar livre da gravidade. Sem bater... Sem bater... Sem bater e não comer poeira. Nossa, sem bater... Sem bater? Sem bater, no caso, né? Não comer poeira. Eu quero moldar o meu destino com minhas próprias mãos. Por todas essas razões, eu me recuso a deixar essas ondas tóxicas me envenenarem. Eu não vou segui-lo. Desculpe por perder um pouco. Às vezes eu esqueço a sua idade. Você tem apenas 12 anos. Hum... Minhas palavras irão ressoar de forma diferente quando você ficar mais velho. Você vai ver. Tenho certeza disso. O que é você chamado de velho? Você não tem um primeiro nome? Eu sou tão velho que eu não consigo lembrar meu nome. Eu não acredito em você. Ninguém esquece seu nome. Haha. Você deve saber, garoto. Que nesta rocha miserável de um planeta... Todos mentem. Eu não. Sem exceção. Confia em mim. Sem exceção. Eu queria ter um avô como você. Infelizmente, eu nasci muito tarde para conhecer meus avós. Não esqueça sua avó materna. Sim, mas ela morreu recentemente. Os cirurgiões tiraram uma de suas pernas. Gangrena. Mas eles não a avisaram. Quando ela acordou, ela simplesmente não conseguiu. E se deixou morrer. Ela preferia ter sofrido do que perder uma perna. Eu sinto muito. Tudo que me resta são minhas tias. Tias tão temperamentais. Valeu é chato. Errado, menino. É muito mais interessante do que você pensa. Esses corpos em movimento são tão delicados. Essa linda harmonia. Acredite em mim. É brega. Porque você é apenas uma criança e não presta atenção ao que está ao seu redor. Pare de olhar para o mundo lá fora. Mergulhe. Você continua acariciando o véu que obscurece a sua vida. Rádio. Se livre dele. Então, e você? O que você vê quando observa a bailarina? Leveza. Sim. É isso. Leveza. A sutileza de seus passos me fascina. É um dom raro nos dias de hoje. Você vai entender quando você ficar mais velho. Quando você aprender a reconhecer quão desajeitado o homem é. Eu me perdi com essa torpeza. Eu afundo na lama deste peso embriagado. Caramba. Em que devo acreditar? Deus existe? Estamos sozinhos aqui na terra? Existe tal coisa como o destino? A morte é apenas uma fase passageira? Todas as suas perguntas existenciais estão muito além de mim. Com o tempo eu aprendi uma coisa essencial. Não espere nada da vida. Isto me salvou milhares de vezes. Por que viver então? Todos nós temos nossos motivos. Quem se importa? Eu tenho o meu. Se eu torcer o tornozelo ao longo do caminho, eu vou seguir mancando. David me dita na escola. Quem é ele? O garoto irregular que você mencionou antes? Sim. Ele continua me intimidando para tirar proveito. Ele rouba minhas coisas. Tudo isso porque ele sabe que eu tenho medo dele. Do que você tem medo exatamente? Que lhe conte a todos o meu segredo. Se todos os meus amigos ouvissem isso, eu ficaria envergonhado pelo resto da minha vida. Você tem esse direito, menino. É uma intimidação estúpida. Ele é mais velha do que você? Ele é mais velha do que você, então ele te pegou pelas bolas. E suponho que você seja estúpido o suficiente para aceitar. Eu não tenho escolha. Besteira. Não seja um idiota. Sempre temos uma escolha. Mas você precisa aceitar isso. É simples. Você decide brincar com a sorte e se leitou dela. O que parece improvável dado ao seu tamanho e a sua falta de confiança. Ou você joga sutil, com um toque leve e um pouco de criatividade. Use seu cérebro para contra-atacar e levá-lo em sua própria armadilha. Por favor, me ajude a montar uma armadilha para ele. Cada um na sua. O problema é seu, não o meu. Nós enfrentamos a dureza da vida cruelmente sozinho. Eu não posso fazer nada por você. Apenas dar algumas dicas, mas isso é tudo. Se eu fosse você, eu iria direto ao assunto. A melhor forma de defesa é o ataque. Para se livrar de um valentão, você tem que se sentar em seus escrupulos. E é sem tabus. Eu não estou atrás de vingança. Não tem nada a ver com vingança, rapaz. Você está certo. A vingança é um despediço de tempo e energia. Apenas para idiotas. Estou falando de respeito e dignidade. Encontre suas fraquezas e humilhe-o antes que ele humilhe você. Suas fraquezas? Hum... Acme? Não, isso é tão mesquinho. Não é sua culpa, coitado. Procure por uma fraqueza que ele possa ser responsabilizado. Hum... Não, eu não sei de nada. Culpa por alguma coisa? Não que eu saiba. Um vício secreto? Não. Um mau hábito? Hum... Sim, ele tem um. E se masturba várias vezes ao dia. Não pode controlar a si mesmo. Aí está. Governado por um vício que as meninas não encontrarão muita atração. Cálio. Não é realmente um segredo. Na escola todo mundo sabe que ele gosta de ser os grandes. Use seu cérebro. Tenha um pouco de imaginação. De risada por uma vez em sua vida triste. Hum... Pegá-lo em flagrante, por assim dizer? É... Adorei ideia, mas... Como? Esfregando um dos banheiros da... Esfregando um dos banheiros da escola... Você aprende rápido. Continue. Não vai funcionar sem testemunhos. Por que não tentar imortalizar a cena? Com a câmera do meu pai? Então vou usar seu laboratório fotográfico para desenvolver o negativo. E a foto vai andar com toda a escola. Hahaha. Apenas tenha cuidado se você tiver apenas uma impressão. Vou usar a fotocopiadora na escola. Eu vou ter muito para distribuir. Em seu rosto manchado. Eu não sou corajoso o suficiente para enfrentar David. Deus do céu, suas bolas são menores que uvas. Enfrente seus medos e o resto virá naturalmente. Não tenho dúvida de que você pode lidar com o pequeno imbecil. Não sei se posso fazer isso. Você vai... Se você quer ser um covarde para o resto da sua vida? Não. Então encontre uma maneira para ele bater fora do banheiro. Faça uma pausa discreta. Então use o laboratório fotográfico do seu pai para desenvolver o negativo. E faça fotocópias na biblioteca da escola. Lembre-se. É o seu plano. Então faça-o. Sim. Eu vou voltar agora. Eu quero ouvir uma dessas histórias fantásticas. Hoje não, meus olhos estão... Blá, 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 blá. Esse aqui eu vou falar a mesma coisa, né? É, a mesma coisa. Então aqui acabou, né? Acabou.